Fanny e Natália posam em clima sensual para Playboy A edição de novembro da revista Playboy promete mexer não só com a cabeça da ala masculina, mas também com o público feminino Fanny Pacheco e Natália Casassola protagonizaram um ensaio lésbico com direito a muita pegação Com certeza trata-se de um dos trabalhos mais quentes e ousados já realizados pela publicação O Fuchico acompanhou a coletiva de imprensa realizada em São Paulo para apresentar a novidade O encontro foi pra lá de animado e um tanto quanto revelador Fanny e Natália foram recebidas por Edson Aram, diretor da redação da revista, com um belo buquê de flores Eram flashes e mais flashes pra todos os lados Ao falar sobre o ensaio, Natália, a mais recatada, abriu o jogo e contou que até hoje nunca sentiu nenhuma atração por mulheres Mas que isso não anula a possibilidade de um dia isso acontecer Nunca, nunca pensei em ficar com outra mulher assim Nunca teve oportunidade, eu nunca senti atraída por outra mulher Não vou dizer que o dia da manhã não vou ficar, não sei, pode enrolar, mas hoje... Já Fanny comprovou ser a mais saidinha das duas Vale lembrar que a ex-BBB7 já declarou publicamente sobre sua bissexualidade Se eu tô solteira e tal, e tô afim de ficar com alguém, de repente, vou numa festa e tiver algum homem que me interesse E quando o assunto é homem, Fanny não quer saber de ousadia não Ela revela que prefere já os mais comportadinhos, aquele tipo meio nerd Quanto mais nerd, melhor Nerd meio fechado, nerd do nada vem com umas coisas novas, inteligência É, como eu vou dizer, não é previsível, entendeu? Já a modelo Natália, revelação da oitava edição do reality show da Globo Tem opinião diferente da amiga e prefere os mais safados Pois é, em relação a homem, essas duas jamais enfrentariam problema de brigar O ensaio contou até com um beijo pra lá de caliente E Fanny, a mais experiente no assunto, garante que não rolou nada de beijo técnico Fanny conversou com o TV Vuxico e revelou os momentos mais fáceis e difíceis do ensaio Natália concordou com a amiga ao dizer que a amizade entre as duas facilitou o clima do ensaio Foi fácil tudo, foi super fácil fotografar com a Natália Não, foi mais difícil começar o ensaio Começar, entrar no clima foi difícil No início eu precisei tirar algumas fotos e ficar olhando toda hora Pra ver como as fotos estavam saindo, o clima das fotos Eu fiquei mais tensa E depois foi super fácil, depois fluiu, no segundo dia então, fluiu mais ainda Foi super divertido Agora, olha esta Uma tia de Natália acompanhou os ensaios e aprovou Moderninha essa titia, hein? Participou, deu opinião Eu acho que foi muito legal E a minha tia sempre foi aquelas pessoas assim do interior, de passo fundo Que pensa Não existe homem, é mulher e acabou E ela falou que o ensaio ficou tão bacana, tão bacana Que hoje ela reverteu a opinião dela Quem assina o ensaio é o fotógrafo Maurício Narras As fotos foram feitas em um casarão antigo No bairro da Pompeia, em São Paulo O tema das fotos é o seguinte Duas mulheres chegam sozinhas de um hotel depois da balada O clima esquenta E as duas embarcam num momento de muita sensualidade Ainda no corredor História quente, não é mesmo? Eu vou fazer isso Eu gosto de feitas Você vai fazer isso E sempre Eu vou fazer isso Eu sorpreendanto